A segunda-feira da carreira pública de São Paulo contou com a presença também do Defensor Público Federal, Érico Lima de Oliveira. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi a sua palestra, quais foram os principais pontos abordados. A palestra falou da Defensoria Pública da União, do órgão, Defensoria Pública da União, do que é, como é que ele está inserido no nosso ordenamento, para que serve, quais são as suas atribuições e falou também de maneira de como ingressar na carreira da Defensoria Pública Federal. O que o senhor pode destacar dessa carreira, da importância da Defensoria Pública da União mesmo e essa coisa dos candidatos estarem sempre se preparando com antecedência, porque sempre tem a perspectiva de concurso público? Eu destaquei principalmente qual é o perfil de profissional que a Defensoria Pública procura, ou seja, o profissional que tem um enfoque na social, na área social, o profissional que gosta de atender ao público, é esse tipo de profissional que melhor se encaixa na carreira da Defensoria Pública. Você acha importante que o candidato que deseja ingressar na carreira pública, ele também mantenha sempre preparando, estudando, continuamente, até para quando sai um edital, ele já esteja melhor preparado do que os outros? Claro, isso assim, não só para concurso da Defensoria Pública. Qualquer pessoa que pretende fazer concurso público tem que estar continuamente estudando, e não na hora do edital começar a se despertar. E assim, em relação ao evento aqui promovido pela Folha Dirigida, qual é a importância para o senhor na reunião de organizadoras, cursos, editoras, oferecer descontos, enfim, para manter os concurseiros motivados? Qual a importância de iniciativas como essa? Eu acho uma boa iniciativa que a Folha Dirigida faz, informando o candidato a respeito de concursos, o candidato sério que quer buscar oportunidades na área pública, tem na Folha Dirigida um veículo importante de comunicação. alteração e e e e Obrigado.